Eu quero ser youtuber, youtuber, youtuber Eu quero ser youtuber, youtuber, youtuber Gosto de tudo, já não gosto de nada Troco o filtro, a vida está despertada Faço zoom aqui e saio um emoji para lá Nunca me canso a correr o mundo do sofá Correr o mundo do sofá